Você sabe o que é PNL, Programação Neurolinguística? A PNL foi proposta em 1974 por Richard Blunder e John Grinder, dois estudiosos e especialistas em psicologia e neurociência. Constituem um conjunto de modelos e princípios que descrevem a relação entre a mente, neuro, e a linguagem, verbal e não verbal, e como a sua interação pode ser organizada, a programação, para afetar a mente, o corpo ou o comportamento do indivíduo. Mais sobre PNL ainda no programa de hoje. Fiquem ligados!